Olá, seja bem vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como você pode fazer o download do programa Zoom pra fazer aí videoconferências e também a como instalar o programa Zoom no seu computador. O primeiro passo é você acessar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo ou então digitar diretamente aí no seu navegador o site do desenvolvedor o Zoom, zoom.us barra download. Após você acessar esse site aqui, logo na primeira caixa aqui de texto de opções, você vai ver o download da instalação do programa. Você pode baixar ele na versão de 64 bits, que geralmente é o que todos os computadores hoje em dia estão vindo, mas se o seu computador for na versão um pouco mais antiga do Windows e estiver em 32 bits, você vai usar esta opção aqui, baixar cliente de 32 bits. No meu caso aqui é 64, então eu vou usar esta opção aqui, fazer download. O instalador é bem pequeno, mais ou menos aí 45 megas, então você deve conseguir baixar ele rapidamente. Após fazer o download, você vai clicar sobre ele para executar a instalação. Aqui o nosso navegador de internet já podemos minimizar ele e caso apareça essa janela aqui, você pode clicar em executar. O programa do Zoom vai fazer aí o carregamento dos dados e vai inicializar, isso pode demorar um pouquinho dependendo aí da versão do seu computador, no caso do seu hardware aí. Se aparecer essa janela aqui, perguntando do Zoom, você deve identificar aqui se está correto e clicar em sim também para continuar a instalação. A instalação é bem direta, ele não faz muitos questionamentos aí de você e você pode clicar aqui em Done para finalizar a instalação. Após isso, você já vai estar apto para participar das reuniões que te chamarem, você pode usar aqui a opção de Join a Meeting, que seria para você entrar numa reunião, ou clicar aqui em Sign In para estar logando aí na sua conta e você gerar aí as suas reuniões. Agora então eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo aí tenha ajudado você, se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixe seu gostei aí no vídeo e se inscreva aqui no canal para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixe aí abaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo!